A garantidora da vida, uma meio elfa que fez um juramento à própria deusa da natureza de defender todas as criaturas vivas e expurgar de uma vez todos os mortos vivos A vida e a natureza estão completamente interligados, indissociáveis e qualquer corrupção na vida não deveria nem ao menos existir Esse é o plot da personagem do nosso vídeo de hoje Tá curioso pra saber como criar esse personagem dentro do D&D? Quem sabe jogar com ele usando as regras de D&D de edição? Ou simplesmente utilizá-lo nas suas mesas como uma NPC? Então vou dar uma analisada geral nessa personagem contando a história, explicando os poderes e fazendo um conjunto pra você utilizá-la Quer saber como? Então sejam bem-vindos, Aventureiros do Fabulário E esse vídeo, no final das contas, é um presente de aniversário Pra nossa inscrita, Angélica Peters Barreto Simplesmente a mãe do nosso primeiro emissário da fábula aqui no canal Lord Vitor Peters Brasil Então saiba que não sou eu, quanto todos os Aventureiros do Fabulário estão cantando parabéns pra você nesse momento, Angélica Acho muito bonita essa união de mãe e filho que jogam RPG Ai, que utopia Então vamos lá, lembrando que os seguintes parâmetros vão ser abordados nesse vídeo Vai ser um personagem multiclasse com três classes de Ranger, Paladino e Bardo Necessariamente vai ter um companheiro animal Que vai ser um animal muito exótico E a alcunha da personagem vai ser a garantidora da vida Então vamos explicar logo a história dessa personagem Ela vai ser uma meio-elfa Filha de um elfo das florestas com uma humana E se existe uma situação dentro do universo dos meio-elfos na qual todos passam É que normalmente eles ficam órfãos ou de pai ou de mãe Já que os elfos vivem mais de 700 anos e os humanos só vivem 100 É previsível que no decorrer da vida dele o pai ou a mãe humana morram primeiro Então se a gente for seguir o estereótipo de meio-elfo que fica com a parte humana do seu progenitor Provavelmente esse humano vai morrer rápido e ele vai ficar órfão Ou ele acaba sendo adotado pela parte élfica Como foi o caso dessa nossa personagem Porém, ser meio-elfo dentro de uma sociedade élfica A gente imagina que pode ter alguns preconceitos Então essa meio-elfa crescendo dentro de uma sociedade de elfos não se sentia benquista Seu apelido dentro daquela sociedade era a meio-humana Então cada vez ela foi passando menos tempo com a sua comunidade e mais tempo com a natureza Começou na sua juventude ficando cada vez mais horas e mais horas isolada na natureza E depois foi se ampliando pra cada vez passando mais dias longe de sua comunidade Depois meses longe de sua comunidade Até que ela não viu mais motivos pra voltar Os animais da natureza acalentavam muito mais do que todos aqueles elfos em toda a sua vida Lá sim, ela se sentia querida Então começou a utilizar toda a ligação com a natureza para defender a própria natureza Os animais que ela conhecia Os filhotes dos animais que ela viu nascendo E inclusive viu a morte de alguns animais que ela conhecia Fazia parte do ciclo da vida ela como uma criatura secular Observar a vida se desfazendo de várias criaturas Mas pra ela não importava se a vida do animal fosse duas décadas ou cinco dias Todas as vidas deveriam ser respeitadas Até que um dia ela encontrou um animal completamente diferente de qualquer outro que ela tinha visto nessa floresta Um pequeno filhote de pantera Porém com uma coloração albina Os olhos com uma fusão de cores rosa com verde E o mais impressionante de tudo, a criatura possuía seis patas e tentáculos que saiam de seus dorsais Mesmo sem saber, naquele momento ela encontrou um filhote albino de pantera deslocadora Porém como esses animais são muito arredios Ela não conseguia se aproximar desse filhote De forma alguma Toda vez que ela tentava alguma comunicação e aproximação O animal grunhia Com um som agudo e constante Tipo Nossa, ficou muito bom esse barulho de pantera deslocadora neném, né? E todas as vezes que ela tentava se aproximar o mesmo grunhido vinha da criatura Aquele Então desacreditando de qualquer forma conhecida que ela poderia se aproximar daquela besta Ela pegou a sua flauta e fez uma canção Baseando-se no grunhido da criatura Então a criatura pouco a pouco começou a recebê-la Já que as melodias que ela conseguia tirar com a flauta acalmava não só aquele animal Mas todos que a acompanhavam Podia sentir uma certa paz numa parte da floresta onde ela estava E a sua música começou a acalentar o coração e a alma de todos aqueles animais Já que a arte faz parte da vida que ela tanto defendia Então ao conseguir se aproximar de sua nova companheira Que ela apelidou de Jade Elas criaram um vínculo Um link tão forte que não seria facilmente quebrado Foi quando no alvorecer de um novo dia Ela ouviu a voz da própria deusa da natureza Revelando a ela que aquele animal que ela encontrou estava em seu destino Se ela teve a habilidade de cuidar de uma criatura que é conhecida como uma criatura maligna No caso aquele pequeno filhote inocente de pantera deslocadora Ela poderia receber uma missão muito maior da deusa E naquele momento ela fez um juramento para a deusa Que seguiria todos os seus desígnios Desde que a vida sempre fosse defendida em primeiro lugar E assim esse voto sagrado foi feito Desde então ela defende toda a vida em sua floresta com um objetivo Aguardar que ali passe um homem Um homem com a alma mais resistente que Yasuo Que seria acompanhado de uma criança No qual os olhos refletiriam toda a natureza E com esse background inicia-se a aventura dela Ou ela pode ser só a guardiã da floresta Se você quiser colocar esse personagem dentro das suas mesas Aposto que a Angélica Peters vai ficar muito feliz De ver a personagem dela em várias mesas espalhadas pelo Brasil Ou quiçá pelo mundo Então já deu pra ver que originalmente ela seria uma ranger né Ou patrulheira Que depois descobriu suas habilidades de bardo E depois fez um juramento paladínico Então a nossa personagem multiclasse de três classes Tá fechada Mas a parte da defensora da vida vai ficar muito mais fácil Da gente visualizar quando a gente explicar direitinho Os poderes que essas três classes ganham Por exemplo Vamos ver como os poderes de ranger vão se adaptar muito bem a história dela No primeiro nível eu já ganhei um inimigo favorito Que a partir do primeiro nível você tem experiência significativa Estudando, rastreando, caçando E até mesmo falando com certos tipos de inimigos Escolha um tipo de inimigo favorito Como bestas, fadas, humanoides, monstruosidades ou mortos vivos Opa! Viu que a gente falou que ela seria uma garantidora da vida? Nada melhor do que os inimigos favoritos dela serem mortos vivos Já que existe os estágios da vida de nascimento, crescimento e morte Ser um morto vivo está completamente além das leis da vida Então ela não impede que a morte chegue para ninguém A cadeia alimentar faz parte da natureza Porém voltar a vida como morto vivo Aí não faz parte Se liga nesse conceito aí Que vai criar um próprio paradoxo dentro da personagem Que pode ser muito bem explorado psicologicamente Mas vamos continuar com o inimigo favorito Porque você recebe um bônus mais dois Nas jogadas de dano com ataques com arma Contra criaturas do tipo escolhido Lembrando que são ataques com armas Não adianta ser ataque com magia Ou ataques desarmados A gente tem que se atender para os termos técnicos específicos Além disso você tem vantagem nos testes de sabedoria e de sobrevivência Para rastrear seus inimigos favoritos Assim como em testes de inteligência Para lembrar informações sobre eles E quando você adquire essa característica Você também aprende o idioma à sua escolha Que seja falado pelos seus inimigos favoritos Se eles falarem algum No caso como a gente escolheu que os inimigos favoritos Vão ser mortos vivos Que normalmente eles não falam né A não ser que a gente considere aqueles gemidos de zumbi uma fala né Caso contrário como a gente espera Os zumbis não falam Aí no segundo nível Ranger também tem uma outra habilidade Que soma muito bem com esse personagem Que vai ser o estilo de luta Que no segundo nível Você adota um estilo de combate particular Que será a sua especialidade No caso aqui eu escolhi a defesa Que quando você estiver usando armadura Você ganha mais um de bônus em sua CA É já que ela é uma garantidora da vida Para ela garantir a vida dos outros Ela tem que estar viva Logo ter uma melhor defesa Logo ter mais um CA É sempre bem vindo E como a gente vai fazer o personagem De três níveis de Ranger Um nível de paladino E um nível de bardo A gente vai poder escolher a subclasse de Ranger No caso não tem uma que combine mais do que o conclave da besta Que muitos patrulheiros sentem-se mais à vontade Num ambiente selvagem do que na civilização Ao ponto de animais consideram-nos como semelhantes Patrulheiros do conclave da besta Desenvolvem um vínculo poderoso com a besta Posteriormente fortalecendo esse vínculo com o uso de magia Aí você recebe a habilidade do companheiro animal Que no terceiro nível você aprende a usar a sua magia Para criar um poderoso vínculo com uma criatura do mundo natural Com oito horas de trabalho e o gasto de 50 POs em ervas raras e comida boa Você invoca um animal do ambiente selvagem para servir como um companheiro leal Você geralmente escolhe seu companheiro entre os seguintes animais Um furão gigante, um javali, um gorila, um lobo, uma mula, uma pantera Opa! Uma pantera! Um texugo gigante ou um urso negro Porém seu mestre pode escolher um desses animais para você Baseado nos terrenos ao redor E em que tipo de criaturas logicamente poderiam estar presentes na área No final das oito horas seu companheiro animal aparece E adquire todos os benefícios da sua habilidade e vínculo com o companheiro Você só pode ter um companheiro animal por vez Nesse caso como o personagem vai começar já no quinto nível A gente precisa colocar que o personagem fez todo esse rolê A gente já colocou na história que foi praticamente um presente da deusa da natureza Então o storytelling feito a gente continua para frente Porém aqui vai entrar uma linha de raciocínio Se o seu companheiro animal for morto O vínculo mágico que vocês compartilham Permite que você traga ele de volta à vida Com oito horas de trabalho e gastos de vinte e cinco peças de ouro Em ervas raras e comida boa Você pode invocar o espírito do seu companheiro Para usar magia para criar um novo corpo para ele Você pode trazer um companheiro animal de volta à vida Dessa forma mesmo que você não possua qualquer parte do corpo dele Uau! E aí? Será que a garantidora da vida traria o seu bichinho de volta Caso ele morresse? Então, essa é uma resposta que somente a Angélica Peters poderá dar Ela quer garantir tanto a vida do seu companheiro Que ela não quer que ele morra de maneira nenhuma Ou se caso a criatura que ela recebeu da deusa da natureza vier a falecer Ela usaria os seus poderes naturais para trazer a criatura de volta à vida? Indo assim contra o ciclo natural de que a morte é o fim da vida? Aham! Canal fabular não é salcombo historinha não É muito paradoxo psicoemocional no rolê também E como ficaria, por exemplo, a inspiração de bardo que ela consegue desde o primeiro nível? Porque a inspiração de bardo é um poder que você pode inspirar os outros através de palavras animadoras ou música Como é a preferência dela, né? Para tanto, você usa a sua ação bônus no seu turno para escolher uma outra criatura que não seja você mesmo E até 18 metros de você que possa ouvi-lo Essa criatura ganha um dado de inspiração de bardo, um D6 E uma vez nos próximos 10 minutos, a criatura poderá rolar o dado e adicionar o valor rolado a um teste de habilidade Jogada de ataque ou teste de salvaguarda que ela fizer A criatura pode esperar até rolar o D20 antes de decidir usar o dado de inspiração de bardo Mas deve decidir antes do mestre dizer se a rolagem foi bem ou mal sucedida E quando um dado de inspiração de bardo for rolado, ele é gasto Uma criatura só pode ter apenas um dado de inspiração de bardo por vez E você pode usar essa característica, um número de vezes igual ao seu modificador de carisma No mínimo uma vez E você recupera todos os usos quando você termina um descanso longo Ou seja, como ela só vive ao redor dos animais As inspirações de bardo que ela dá acabam indo para os animais Então se alguém quiser invadir a floresta, ela consegue com o seu canto, com os seus sons de sua flauta Até ajudar os animais a fugirem Ou resistir a algum salvaguarda para fugirem quando são caçados Ou para atacar aqueles caçadores Ou até para fazer um teste de habilidade para fugir de suas armadilhas E sabia que não só os bardos conseguem utilizar essa inspiração? Você também aí apertando o botão do like e praticamente me dá uma inspiração bardica Eu ganho um D6 dos meus testes de editar vídeos E aproveita e já se inscreve no canal que você vai receber as nossas notificações com vantagem Tá, agora bora voltar a falar da personagem Então temos uma patrulheira que defende os animais de criaturas mortas-vivas Que também é barda que usa sua inspiração de bardo para bufar os animais que ela mesma defende Isso que eu chamo de um combinho de história Mas peraí que ainda tá faltando a parte de paladino E pra somar com o storytelling que a gente tá fazendo A gente tem que explicar um sentido divino Que é uma habilidade primeiro nível dos paladinos Na qual a presença de um mal poderoso é registrada nos seus sentidos como um odor nocivo E o bem poderoso badala como música celestial aos seus ouvidos Ambas coisas bem de bardo, né? Com uma ação você pode expandir a sua consciência para detectar tais forças Até o final do seu próximo turno você sabe a localização de qualquer celestial, corruptor ou morto-vivo a 18 metros de você Que não esteja com cobertura total, né? Você sabe o tipo da criatura, né? Que é um celestial, corruptor ou morto-vivo De qualquer ser cuja presença você sentiu, mas não sua identidade Dentro do mesmo raio você também detecta a presença de qualquer lugar ou objeto que tenha sido consagrado ou conspurcado Como pela magia consagrar Sacou o papo que além dela ser uma ranger que fica na floresta toda atenta Por ela ter os poderes de paladino ela também consegue sentir o ambiente ao seu redor Se já parecia que ela era boa em procurar mortos-vivos com esse poder ela fica meio imbatível, né? Porém, D&D, 5ª edição, isso não é um poder ilimitado Você pode usar essa característica um número de vezes igual a 1 mais ser modificador de carisma E quando você concluir um descanso longo você recupera todos os usos gastos Então, o patrulheiro usa mais sabedoria Mas em compensação tanto paladino quanto bardo usam mais carisma Praticamente se focar nesses dois atributos o personagem está garantido Boa parte das coisas que ela souber fazer ela vai saber fazer bem Mas também tem um outro poder muito importante de paladino do primeiro nível Que é a cura pelas mãos O seu toque abençoado pode curar ferimentos Você tem uma reserva de poder curativo que se enche quando você realiza um descanso longo Com essa reserva você pode restaurar um número total de pontos de vida igual ao seu nível de paladino vezes 5 E com uma ação você pode tocar uma criatura e sugar poder de sua reserva Para restaurar um número de pontos de vida da criatura Até o máximo de pontos de vida restantes nessa reserva Ou seja, ela tem tipo 5 pontos de cura que ela pode distribuir através do toque Ela pode, por exemplo, curar uma criatura e curar todos os 5 pontos de vida Ou tocar 5 criaturas e curar 1 ponto de vida de cada Dá pra fazer qualquer combinação, desde que seja 5 pontos de vida O que é o suficiente pra curar um animalzinho, né? No final das contas curar 5 animaizinhos Mas ainda tem uma outra habilidade relacionada a esse poder Que alternativamente você pode gastar 5 pontos de cura de sua reserva de cura Para curar o alvo de uma doença ou neutralizar um veneno que o esteja afetando Você pode curar múltiplas doenças e neutralizar múltiplos venenos com um único uso de cura pelas mãos Gastando pontos de vida separadamente pra cada um E essa característica não gera nenhum efeito em mortos vivos e construtos Esses mortos vivos que são inimigos dela Ou seja, ela pode usar esses 5 pontos de vida curativos pra curar 5 pontos de vida mesmo Ou utilizar esse pack de 5 pontos de vida pra curar, por exemplo, um veneno que esteja afetando o alvo Ou alguma doença, né? Sabe-se lá quantas doenças os bichos podem ter na floresta Já que, infelizmente, sabemos o prejuízo mundial que pode dar um morcego gripado, né? E aí, o que achou da garantidora da vida? Uma personagem que é patrulheira, barda e paladina ao mesmo tempo Escreve aqui embaixo nos comentários pra eu ficar sabendo Aproveita e já usa os comentários pra dar parabéns pra Angélica Peters Barreto também E se você também tem ideia de um personagem que é um vídeo aqui exatamente como foi esse Manda um WhatsApp lá pra mim A gente pode trocar uma ideia e virar até vídeo aqui no canal E se você não entendeu alguma das referências que a gente utilizou nesse vídeo Eu vou deixar vídeos aqui nas telas finais explicando também O que é um monge da alma de ferro O que é uma monja das armas gigantes O que é uma pantera deslocadora Ah, como a gente tem mais de 1.200 vídeos aqui no canal Dá pra você maratonar o canal Fabulário à vontade E mais uma vez Sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário E até a próxima E parabéns Angélica Peters Tchau Tchau